Olá, eu sou Débora Fagotista, eu sou Janaína, oboísta, eu sou Sofia Flautista e nós somos o Trio Capitu. Bom, o Trio Capitu começou em 2012 através da nossa convivência nas orquestras e de lá para cá a gente já fez vários concertos marcantes aqui na cidade do Rio e também em outras cidades do Brasil. A princípio a nossa ideia era explorar o repertório que já existia para essa formação, que não é uma formação muito comum, de flauta, boé e fagote. Mas com o passar do tempo nós fomos recebendo arranjos e composições especiais para a gente e fomos incluindo isso no nosso repertório, então que hoje conta com uma grande parte de peças de compositores brasileiros atuais. E para marcar os dois anos de atuação do nosso grupo, para registrar mesmo essa parceria que a gente tem, o nosso trabalho, já está na hora de a gente gravar o nosso primeiro CD. As músicas são todas de compositores brasileiros e é muito interessante observar como cada um deles percebe a nossa sonoridade, de flauta, boé e fagote. E acho que isso contribui muito para a música do nosso país. Para tornar possível a gravação desse CD, a gente veio buscar o apoio de vocês através do financiamento coletivo. Para quem ainda não conhece, o financiamento coletivo viabiliza a realização de um projeto, que muitas vezes é um projeto independente, através de uma rede de colaboradores. Cada pessoa que apoia um projeto, ela recebe alguma coisa em troca, uma recompensa, como as que vocês podem ver aí no canto direito da tela. Pode ser um cartão de agradecimento, uma faixa de MP3 para download, um convite para um concerto, ter o seu nome no encarte do CD, ou até mesmo um concerto do Trio Capitu na sua casa. É importante ressaltar que o projeto só é realizado se a gente atinge a meta total de investimento. Caso contrário, cada pessoa que apoiou recebe de volta aquilo que investiu no projeto, integralmente. Mas a gente espera muito conseguir chegar lá e ter o prazer de entregar para vocês todas essas recompensas. Toda e qualquer colaboração vai ser super bem-vinda e a gente conta também com a torcida de vocês. Além do apoio de vocês, que é fundamental, fica também o convite para que vocês entrem nessa onda de troca e de energia positiva, que também fazem parte do financiamento coletivo. Então compartilhem, passem adiante e esperamos que em breve possamos trazer ótimas notícias para vocês. Muito obrigada! 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 Obrigada!